Futebol de Verdade, com António Tadeia. Os candidatos da oposição, o Luís Felipe Gera, João D'Amanha Lopes e Rui Gomes da Silva, já vieram criticar o facto de o Luís Felipe Gera ter utilizado a comunicação do clube para fazer aquilo que chamam de campanha eleitoral. Eu acho que aqui Vieira, enfim, já fui contra Vieira em muitas circunstâncias e, aliás, vou estar até um bocadinho contra Vieira no substrato, no conteúdo daquilo que ele disse. Mas parece que o meio, enfim, não gosto dele, mas não é errado, porque neste momento ainda é o Vieira presidente a falar sobre uma medida de gestão do clube que está em contraciclo com a Generalidade da Europa. O EFICA está a investir e está a gastar quando a Generalidade da Europa não o faz. Se o EFICA, de facto, tem fundo de maneio, parece-me que há, de facto, uma razão para investir. Aliás, toda a gente diz, e esta é das coisas mais habituais para se dizer nestas circunstâncias, que o símbolo chinês para a palavra crise é o mesmo que é para a palavra oportunidade. Uma crise é sempre uma oportunidade para se investir. O futuro dirá, conforme um de vós escrevia aqui, se foi, de facto, uma boa opção ou não e se o Benfica, de facto, tem condição para aguentar se, de repente, não conseguir vender ninguém. Os presidentes não têm que falar, nem através das newsletters dos clubes, nem através das redes sociais, nem têm que ir ao café mais próximo e dizer, olha, ao Sr. Armindo, Sr. Armindo do Café, diga aí, se já vier alguém perguntar, diga que eu acho que tal, 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 tal e tal. E as pessoas vão perguntar ao Sr. Armindo o que é que o presidente achou ou o que é que o presidente acha sobre a gestão do clube. Não tem que ser assim. Há uma coisa chamada entrevistas, há uma coisa chamada conferências de imprensa, e é assim, é através da presença de jornalistas que essas coisas podem e devem ser feitas, porque eu sei que muitos de vocês acham que os jornalistas são todos vendidos, e que não têm qualidade nenhuma, e que isto é uma vergonha, e pronto, e tal, e a melhor é acabar com isto tudo, e era tudo à falência, e assim é que se resolvia. Mas, enfim, até a ver, não temos melhor maneira de submeter as figuras que lideram ao contraditório. Um clube que chegava muito de ter uma formação, de ter muitos elementos da formação no seu ódio, é porque não tem jogadores do topo. E se não tem jogadores do topo, dificilmente ganha. Um clube para ganhar, pois precisa ter jogadores do topo, mas se tem jogadores do topo, dificilmente terá jogadores da formação. Portanto, aquilo que Varandas estava a dizer, no fundo, era, enfim, já nem vou à conversa de isto ser resultado da nova política de investimento ou de formação centrada no jogador, porque alguns destes jogadores, enfim, Pedro Gonçalves foi agora contratado, e alguns deles já estavam no plantel principal antes da chegada da nova direcção. Portanto, parece-me que é um bocadinho aproveitar, mas também até isso a peça aceita. Agora, a grande questão é, o que é que esta política de aposta na formação vai dar ao clube? Vai dar o quê? A aposta na formação. Só faz sentido, se for, não é para ter os jogadores da formação com 19 anos, é para ter os jogadores da formação com 25 e com 26. E se calhar até tem que sair um, ou dois, destes oito, se aparecer aí uma proposta absolutamente milionária. Mas não pode o Sporting continuar a achar que bom bom é tê-los contém em 19, porque os com 19 não ganham. Futebol de verdade. Em direto, de segunda à sexta-feira, às 12h30.